Galera, caso você queira comprar Minecraft original, por exemplo, preço muito barato e confiável Eu vou deixar o link na descrição da Minecraft Shopping, mano Aqui você pode comprar seu Minecraft compartilhado por R$4,99 Minecraft 4ACS por R$8,99, mano Primeiro link na descrição, já coube seu Minecraft aí, mano Você é louco, mano? É, não Tô muito medo, velho E aí, galera, beleza? Aqui é o Alex e começando mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, mano, eu tô aqui, velho, pra trazer mais um vídeo daquele lá e descartar esse desafio Hoje eu tô aqui, o Pigmeel E aí, mano, você sabe o que é o Pigmeel? E, mano, tamo aqui hoje, velho, pra fazer um desafio muito da hora mesmo Eu acho que isso aqui é um dos melhores que eu já trouxe, mano E, velho, já vai deixando um like nesse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, passa no canal do Pigmeel Se inscreve no meu, mano, velho, vamos pra esse vídeo que tá muito top mesmo, mano Beleza, mano? Já vai começar aqui, velho Vai ser o seguinte, mano Vamos jogar aqui, mano, umas partidas E quem ganhar três, que, na verdade, quem ganhar duas, mano Já vai tá ganhando, tá ligado? Porque o desafio vai ser melhor de três e quem perder vai ter que gravar com o webcam aí Comendo alguma coisita, mano A gente vai decidir isso no meio do vídeo Então, mano, eu vou ruxar pra cá que eu não quero perder isso nem a pau, velho Onde você tá, Pigmeel? Você não usou o interpill, você usou a coisa não, né? Só pra saber, tá ligado? Eu usei, mas eu usei a que eu peguei no banco Tá, beleza Nossa, os caras tá lagados, não sei se é isso, não sei se é os caras Olha isso, olha isso Olha isso Alec, eu sinto lhe informar, mas se eu não ganhei essa partida Não é Pigmeel Você não pegou aspecto, não, né? Olha o stage life Ah, não, velho, os caras tão lagados, mano Eu tô com uma banda de sorte, mas os caras... Uh, matei Nossa senhora! Pigmeel, Pigmeel Nossa, mano, você não sabe nem eu, velho Você tá ferrado Você tá muito ferrado, velho Tô ferrado por quê, mano? Você vai saber Nossa, velho Por um acaso, você tá com o peito P4 Não E aspecto, igual eu? Não Nossa, você devia ter matado esse cara Ele tava com muito item, mano Tava? Olha, aham Errado Deixa eu ver Oi, Alexe Cadê tu? Tudo bom? Tudo bom, colega Cadê tu, velho? Bom, amiguinho E aí, mano Pig? Tá, deixa eu sair por último, velho Olha o cara aqui, ó Boa, vem cá Boa, vem cá Beleza Nossa, olha esse lag Pode matar ele aí Olha esse lag Tô bem de boa Olha esse lag Boa, matei Tá, Pig Pode matar ele, tô bem de boa, pô É grande hora, meu irmão Paz, paz, paz Chegou a grande hora, cadê tu? Eu tô aqui, tô bem de boa Rui que você tá com aspecto, mano Aspecto é... Ah, não gosto de aspecto, não, mano Alexe Ah, você tá aí Alexe Olha a costinha Ai, velho Quero perder, não Não Vai fugir, não Vem cá Vem Boa, boa Não, ah Ah, mano Aí já é pelo, velho Opa, 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 opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, nada Não vou perder isso aqui, velho Eu não vou perder isso aqui Eu também não Boa life, boa life Nossa, mano Essa maçã Você tá salvando, velho Ah, volta aqui, Pig Volta aqui, mano Você tem muita, hein Isso é ruim, velho Volta aqui o que, pô Vem, Pig Vem, vem, vem Você não me peita, hein Você não me peita, hein Ah, você tá muito apê, mano Vai dar, velho Vai, vai Você tá achando que eu já morri Assim tão fácil, né Você tá achando que eu Eu tô achando que eu vou te matar Vem cá Nossa, o cara tá cheio de tudo, velho Nossa Tá ferrado Nossa, ah, não Você quase me trapou, velho Tá ferrado Não Ah, mano Você tá muito apê, velho Na moral Beleza, você vai começar a segunda partida E, cara Ele já ganhou a primeira, mano Então, ferrou, velho Você ganhar essa aqui já era, mano Então, eu tenho que ganhar essa aqui E a próxima Eita, lagou minha coisa aqui, mano Tá, Pig Parece que alguém vai mostrar o rosto hoje, hein Você podia meio que não usar esses kits aí, né Olha lá, olha lá, olha lá Olha como vai Olha como vai Olha como vai Olha como vai o quê, rapaz E aí, me Opa, lagou Oxi Opa, hein Matei Calma, calma, calma Vai lá, calma, calma Ah Mano, você tem Ah, velho Você tem sorte Você tem muito kit, mano Aí ficou a pé, velho É a life Nossa, mano Tá Nossa, eu tô com P4 Tá Então, pelo menos não foca, não Deixa eu quietinho na minha aqui Já que você tem as coisas apesando, hein Mata os carinha primeiro, tá Deixa eu quietinho na minha aqui Que eu sou legal, mano Sou cara legal Sou cara divertido É, sou cara legal Uh, uh E aí, Manolo E aí, man Boa Hey, man Tá, velho Tira um PVP com o cara na ponte, velho Eu sou louco Oxi, o cara não morreu Isso que é inscrito Beleza, mano, eu já sou a print E aí, velho, agora igual PVP Ah, ele vai usar aquele kit Ah, não, mano Ah, velho Eu não quero morrer porque eu não que back Na moral, mano Olha isso Tá Ele vai se encontrar com o cara É agora É agora Ih, o cara lagou Não, mano, não existe esse kit não, parceiro Ah, ele tá usando o kit Ele tá usando o kit Ele tá usando o kit Ele tá na parede Calma, calma Boa, parceiro Ih, ganhei Ixi, mano Ixi, Pig Beleza, mano Já vai começar aqui a terceira partida E, moleque, é o seguinte, mano Como o Pig ganhou a primeira E eu ganhei a segunda, mano Quem ganhasse daqui, mano O que perder Já vai fazer o desafio, tá ligado? Então, mano Vamos lá Eu quero ganhar essa parada Então eu não vou mostrar a webcam, mano Vamos lá, velho Fazer assim Pig, você tá usando o kit aí, mano? O kit já pelou, hein, velho Não, mano Eu tô sem nada Tirei até o foguete Boa, garoto Aí é safe, mano Aí é good Tá Fazer Assim, boa Mano, eu já tô no meio E você? Eu tô chegando, mano Boa, boa Relaxa, relaxa Quer dizer Os caras pararam de me focar Meio já, meu Já peguei o meu Já rapei tudo Nossa, Pig Nossa, parceiro O que? Vou lá Agora ou depois? Agora mesmo Demorou, então Tô doido Demorou, vem cá Vem cá, Pig Vem cá, Pig Vou, você lago no ar Você lago no ar Vem cá Só vem, pô Hum Ah Tá muito forte Sai fora Pode não Não, não, não Uh, ó seu vinho Ah, velho Morri É escrito Ih, Pig Meu Alguém vai pagar desafio, hein Alguém vai pagar desafio, hein Moleque Mano, já vai deixando o like nesse vídeo, velho Se vocês apoiam esse tipo de vídeo, tá ligado Porque, mano É uma coisa muito da hora, mano O Pig Meu já vai fazer o desafio aí Então o próximo vídeo já traga aí, velho E, mano, vamos lá, velho Falta só mais um Cadê ele, Pig Ah, ele aqui, ó Nossa, a senhora tá forte Calma, velho Calma, velho Calma, velho Eita Eita, Priola Cheitado Cheater Não, 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 não Vai, Derp, vai, Derp, vai, Derp, vai, Derp, vai, Derp Vai, Derp, vai, Derp, vai, Derp Nossa, mano Acertou as duas, velho Acertei Caramba, velho É cheater, é cheater Calma, mano Eu vou ganhar desse cara, velho Na moral Hack nem a gente, mano Vem cá, velho Nossa, essa senhora, velho Meu Deus Calma Hashtag Hack nem a gente Calma Calma, velho Eu vou ganhar do seu, parceiro Calma, velho Você não vai ganhar Mano, você não vai ganhar Vai, você tá ligado, você vai ganhar de mim, né Vai, ele vai ganhar de mim sim, fique Ele tá com 10 de vida Vai nele Pior que ele não conseguiu chegar perto dele, mano Se eu tivesse um aspecto Pra deixar de soltar uma flechinha Mais uma Já era, pô Agora vai, ele tá com 10 de vida Já era Nossa senhora, olha isso Eu vou reportar aqui Nice Ah, moleque Respeita, mano GG, velho GG Moleque, já ganhamos aí o desafio, mano Então, vale Já vai deixando o like nesse vídeo De vocês apoiam essa ideia de desafios aqui Com outros youtubers e tals, mano E vamos lá, velho Essa aqui partida não tá valendo mais nada Porque o desafio já acabou E o vencedor fui eu, moleque Então, mano No final desse vídeo, mano O Pigman já vai tá comendo aí O que a gente decidir Então Já vai deixando o like aí, mano Deixa o like, ele passa no canal do Pigman também Tá na descrição E... Onde você tá, Pigman? Onde você tá, mano? Onde você tá, velho? Quero ganhar esse aqui também, parceiro Tô colando também Boa Acabei de ver aqui, ó Tá do meu lado Boa, Pigman, ambos Você que usou foguetinho aqui agora? Não Não tem outro VIP aqui, mano Vou focar ele Nossa, tá forte Tá forte Tá forte Tá forte Nossa, chegou outro Boa, eu tô vivo Nossa senhora, mano Sou eu que cheguei Ah, tá Nossa, chegou outro carinha aqui, mano Meu Deus Não, 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 não Ah, moleque Você acha que eu vou morrer se tá ou fácil, parceiro? Que é eu, irmão Tá, velho Tem um cara Você morreu, Pigman? Eu morri, mano Como é que você morreu? O cara do VIP lá me focou Boa Boa, boa Eu vou matar ele, relaxa Tá Boa, boa Mano, eu tenho que ficar forte, velho Eu tô sem armadura Eu tô com uma botinha de dima, mano Os caras tá todo apelão, olha Olha isso Meu Deus Nossa, o cara é de aspecto, mano Olha isso Nossa, o cara é esse aqui que tá de aspecto Nossa senhora Calma, velho Mano, vamos lá então, velho Só tem dois carinhas vivos Tem aquele ali E o outro tá Ah, ali o outro lá, ó Mano, sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou tentar juntar os dois Os dois gerar PVP Porque eu tô fraco, mano Não, não vou juntar o carinha Nossa, é Tenta atiçar um Aí você corre pro outro Vem cá, vem cá, vem cá Boa Agora eu faço assim Boa Vai nele, mano Vai Ah, o cara tá guardando por mim Calma Calma Vai Uh, uh, uh Consegui, consegui Boa, boa, boa Tá, cara Mano, o cara tá vindo atrás de mim, velho Qual que é? Então tá, mano Então tá Você quer vir? Então vem Vem cá Você quer vir? Então vem Agora você vaza, né? Mano, qual que é a pilha desse cara, velho? Tem um cara mó P ali Ele tá vindo em mim Se liga, olha isso Boa Agora sim Aí, errou Tá, será? Ele tá Eu pingo, ele tá com um de life Aquele cara aí, ó Esse aqui, ó Mata Só pegar ele Boa, velho Cai, cai Cai, cai Não, não, não Cai, 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 velho Nossa, ele tá com aspecto Calma, sai da ponta, sai da ponta, sai da ponta Boa, 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 vai pra lá Ah, morri, vou morrer, morri Morreu Mano, se apagar você é muito ruim, velho Mano Dá medo, velho Isso aqui deve ser muito ruim Pera, não Tô muito medo, velho Mano, café, velho Olha isso, mano Comer com mim Corta minha boca o bagulho Calma, olha aí Lá vai, hein Nossa, meu Deus, vai ficar tudo preto Eu vou morrer, velho Vai, lá vai Mas é isso, mano Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, mano Não esquece, mano, deixa o like, por favor, velho Pra você estar recebendo a notificação do vídeo, mano Passa no canal do Pigmen, bate na descrição, se inscreve no meu canal também E é isso, mano, muito obrigado a esse vídeo até aqui Tamo junto, falou!